Bela iniciativa. A primeira edição do Jornal do Almoço de 2012 termina agora. Novas informações da região no RDS Notícias, logo após a novela A Vida da Gente. Eu te espero às 7h15. Não esqueça que para rever nossas reportagens, basta acessar www.rbscv.com.br barra SC. Já volta amanhã, contando mais uma vez com a sua especial companhia. Boa tarde para você. Um abraço. Boa tarde. Boa tarde.